MÚSICA Tracinho, tração, linha, margem, meu caro bar Viri a página, continuação, ai essa máquina, tac, tac, é bom Como eu lhe dizia, meu caro barão, a sua ausência é uma sensação O circo lotado, cidade e sertão, domingo, sábado, inverno e verão Pronto, ponto de exclamação, linha, margem, meu caro barão Vem gargalhada, vem sim senhor, vem muita estrada, vem muita dor Vem excelência, nos visitar, estamos sempre noutro lugar Dizem que virgula, aspas, travessãos, coisa ridicula, dizem que o barão Que o barão, meu caro, tinha faca ou pão, o queijos passaram voando em minha mão Oi eu tenho ouvido, que o pobretão, tamago falido, tem atropação Pronto, ponto de interrogação, linha, margem, meu caro barão Vem excelência, nos visitar, a casa é sempre de quem chegar Se a senhoria vem pra ficar, basta algum dia se preparar Pra rodar com a gente, pra fazer serão Pra ficar contente, comer macarrão Pra pregar sarrafo, pra lavar leão Pra datilografo, bilheteiro não Pra fazer faxina, nesse caminhão Cuidar da máquina, e não ser mais barão Linha, margem, etc e tal Pronto, ponto, ponto, e ponto final